Agora eu tenho um recadinho muito importante pra você. Olha, quer dar um toque suave e macio à sua pele? Então usa esse produto aqui, ó. Máscara Hidra Mais, da linha Vivenda do Brasil, os Neurocosméticos da Fisioforma. Composta por extratos de bambu, lotus, neofar branco, promove hidratação, regeneração e revitalização da sua pele. Contém ainda Depantenol, que tem alto poder de penetração e propriedades humectantes. Vai deixar a sua pele muito mais bonita. E outro excelente produto da linha Vivenda do Brasil é esse aqui, ó. Máscara Fito Tensora, que promove um efeito tensor de imediato na sua pele e um efeito de preenchimento a longo prazo. Muito bom, né? Possui extrato de pitanga e de microalgas, que é composto por polissacarídeos, aminoácidos, antioxidantes e vitamina B12, que recuperam peles envelhecidas, minimizando rugas, linhas, estimulando a produção de colagem e elastina do seu corpo. Então já sabe, quer ficar com uma pele muito mais bonita, mais jovem? Adquira esses produtos da linha Vivenda do Brasil, pra você ter um pouquinho da Fisioforma aí na sua casa, viu? É muito fácil pra você adquirir, é só você ligar nesses telefones que estão aqui, ó, em qualquer unidade da Fisioforma, pedir que eles mandem aí pra você na sua casa, pra você fazer seu tratamento, tá certo? Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Fisioforma Fisioforma Tchau, tchau.